O aniversário do Brasil é um sopão de graça, olha a galera descendo. Tudo bem? A gente tá aqui esperando a galera que marcou de encontrar. Olha ali de onde que eles estão vindo. Se for de Deus, eu abraço. Se não for, chuta que ela sou. Chuta, chuta, chuta que ela sou. Chuta, chuta, chuta que ela gringou. Chuta, chuta, chuta que ela gringou. Chuta, chuta, chuta que ela sou. Contigo em um até três, antes de partir pra lá. Se não for, menção de Deus. O aniversário do Brasil é um sopão de graça, olha a galera descendo. O Deus tá limi духal, se não for, menção de graça, olha a galera descendo. Não, 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 não. O Céu vai se abrir 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 Manda fogo Manda fogo Manda fogo Manda fogo Manda fogo Manda fogo